Salve rapaziada, começando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos no nosso canal, tamo junto Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para todas as notificações, tá? Esse vídeo, rapaziada, nós vamos estar batendo um papo sobre os planos para 2022 O que é que nós vamos fazer de modificação no Voyage, tá? Vou estar mostrando para vocês a minha ideia, aí vocês olhem, vejam se é isso mesmo Tamo junto, vou mostrar um pouco o Voyage aqui Aqui rapaziada, igual eu estava falando para vocês, porque ele não zera no chão, sabe? Olha para você ver, ele não encosta o filete no chão Mas, se você for olhar aqui, o agregado, o agregado está quase no chão Qual que é a ideia? É fazer a caixa de roda traseira Porque a nossa caixa, ela tem um detalhe, principalmente do G5, que ela finaliza aqui, ó Para não ter que mexer nessa... no fecho da porta É feito o trabalho de afastar o eixo um pouco para trás, para centralizar Olha para você ver que não está no centro Se centralizar, ele desce mais, sabe? Olha para você ver Aqui, o escapamento dele foi erguido, só que eu quero colocar ele na frente Para não ter dor de cabeça O tanque está aqui ainda Eu vi uma referência muito doida De... com o pessoal que coloca o tanque na mala Aí na dianteira tem que erguer mais o motor Alterar os pneus para o 9535 16535, ele está rodando no 16540 Quero... alguns detalhes, sabe, rapaziada? Porque tipo assim Olha para você ver Tem uns negócios para a gente ir catando A caixa de ar Amassada Tem bastante coisa para fazer Mas graças a Deus, 2022 vai começar Bem, né? Definindo todos os planos Olha para você ver Uns arranhados assim Essa questãozinha aqui, ó Eu estou precisando comprar o... Olha para você ver onde é que amarra Eu até passei um... Um arame aqui para ver se segura Para não pegar tanto Aqui em cima Eu até pedi a antena Tipo Shark Que eu acho que vai dar uma diferenciada boa O... Eu estava pensando também De... de estar envelopando Essa parte aqui de preto As capas do cetrovisor de preto E o aerofólio De preto Para dar um contraste Que o carro é todo prato Os adesivos da página disponíveis Vô, rapaziada Quem quiser é só dar um saldo Mandar certinho Os... os dados Que a gente pede Se você não segue a gente lá no Instagram Segue nós lá Que fica mais fácil Da gente estar... Estar trocando essas informações Tá? Aí aqui também Eu quero colocar outra cor, ó Que essa cor... Ela ficou boa Mas eu queria outra Sabe? Para dar uma revitalizada Aqui o Rafael... O colega nosso Rafael Gordin Ele faz uma... Uma peça muito doida É revestindo aqui de prata Cromado Revitaliza bastante o carro Sabe? Olha para você ver E por coincidência Tem até um voyage aqui Que eu quero mostrar para vocês Olha para você ver O trampo que foi feito aqui Isso aqui, ó Nossa, eu acho top demais Eu vou mostrar para vocês Como é que é o meu Que o meu, rapaziada Ainda é assim, ó Aí eu estava assistindo uns vídeos De estar... É... Para pintar isso aqui, sabe? Eu acho que vai dar uma... Uma outra cara Para ele Assim, né? É... Tudo são os detalhes Que a gente Quer fazer mesmo Olha para você ver A frente A frente está... Está quase encostando no chão Está bacana Tem que dar umas marretadas, né? Como os meninos falam Para... Para ficar mais... Mais top Não precisar fazer ali Olha para você ver O tanto que... Que pode arredar para cá Sabe? Aí o aro ia ficar mais... Mais central E ele ia até baixar mais a... A traseira Aí tem alguns... Os detalhes Que a mangueira Ela passa por aqui, ó Sabe? Aí tem que... Tem que dar uma olhadinha Fazer tudo bem... Bem pensadinho Para não ter dor de cabeça Porque o carro a gente usa Para o dia a dia, né, rapaziada? Então... Quanto menos tempo ele puder Ficar parado É melhor... Né? E... E assim... É... Eu pedi para... Para os meninos Fazer um... Um adesivo Para a gente estar colocando Aqui na... Na testeira dele Né? Também vou estar filmando Para vocês, rapaziada O processo de legalização Tá? Nós vamos fazer um vídeo Passo a passo Explicando tudo O que é que precisa É... Como que... Que deve ser feito Conjuntamente aí Com o grupo Laude Se Deus quiser Em... O próximo mês Agora a gente Já vai estar Dando a entrada Alguns detalhes Na parte interior Rapaziada Esse ponto aqui Esse difusor de ar Aqui Eu vi um dos G6 Que ele fica muito doido O volante Eu troquei Multimídia Mas assim Só para dar uma revitalizada Né? Ele é 2010 Esse Voyage Esse Voyage é 2010 1.6 E tem algumas Assim Algumas coisas Que dá para atualizar ele Eu vejo muita gente fazendo Principalmente no... Nos G5 A alteração, né? De G5 para G6 De G6 para G7 No caso Tem que trocar toda essa frente Né? Frente Mini frente Se eu não me engano Até o capu também Aí sim Aí nós vamos Nós vamos estar rodando Um Voyage Único Exclusivo Que eu nunca vi Voyage nenhum Com frente trocado Vi bastante Saveiro A Saveiro do Renato Da G8 A Saveiro do Castellani Também E assim Eu acho que vai mudar demais Vai dar outra cara Densa, né? Voyage Voyage Mas aqui, rapaziada Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Você se inscrever no nosso canal Isso é muito importante A gente vai estar Graças a Deus Agora rumo Às 4 mil horas Vou até fazer um vídeo Também em relação a isso Que é bem interessante Se você tem a ideia De criar um canal Identifica o nicho Essa é a primeira parte Identifica para quem Você quer falar o vídeo Que através disso Você vai saber Para quem você quer O público que você quer atingir Né? Isso vai ser muito importante Para depois Até a questão Da programação Do conteúdo Tá? Que a gente vai estar conversando E tudo Aí eu tenho Umas dicas Que eu vou até Estar passando para vocês É... Questão de... Do... Do YouTube Shorts Esses vídeos curtos Que a gente posta Dá bastante escrito Graças a Deus A gente está Sendo bem Bem recompensado A isso É... Não desistir É... É como Eu sempre Eu sempre acredito Que a parte mais difícil Rapaziada É a gente começar Depois que a gente começa É... É... Deus vai guiando A gente pelo caminho Sabe? E assim Acredita Se você tem um sonho Corre atrás O ano vai virar aí Coloca na sua mente O que você quer Para a sua vida Estipula metas Estipula objetivos Que... Que Deus sabe De todas as coisas Graças a Deus 1.200 inscritos Aquele salve Tamo junto Rapaziada É nóis Vamos para o próximo vídeo Até lá É nóis Satisfação total